Tava fumando uma vela e eu vi ela passando Tava mó chave de quebra quando eu te vi passar chaveando Fui procurar o face dela, mas só que eu não tava encontrando Eu curto baile de quebras e eu trombei ela no baile dançando Fiquei quieto no meu canto, tranquilo observando Bailão estalando, ela dançando e os maloca tudo comentando Eu cheguei perto dela e fui me apresentando É que eu te vi na favela e o leque cê tava fumando Tava mó chave de quebra quando eu te vi passar chaveando Fui procurar o face dela, mas só que eu não tava encontrando Tava fumando uma vela e eu vi ela passando Tava mó chave de quebra quando eu te vi passar chaveando Fui procurar o face dela, mas só que eu não tava encontrando Eu curto baile de quebras e eu trombei ela no baile dançando Fiquei quieto no meu canto, tranquilo observando Bailão estalando, ela dançando e os maloca tudo comentando Eu cheguei perto dela e fui me apresentando É que eu te vi na favela e o leque cê tava fumando Tava mó chave de quebra quando eu te vi passar chaveando Procurar o face dela, mas só que eu não tava encontrando DJ David L.P. é o Zika